O que é que tá chorando, Piazinho? É que eu apanhei do Juninho Lawrence. Vem comigo, eu te ensino a lutar. Então vamos. Primeiro você vai pintar essa parede. Um é assim, pinta pra cima, pinta pra baixo. 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 Terminei aqui, agora nós vamos fazer o que? Agora vamos treinar com a linguiça. Tira a linguiça. Põe a linguiça. Tira a linguiça. Põe a linguiça. Tira a linguiça. Põe a linguiça. E agora, mestre? Agora você vai pintar o jatapé. Beleza. Essa posição não é permitida aqui. É assim mesmo. O senhor tá só tomando cerveja aí e fez eu ficar só trabalhando. Falou que ia ensinar a lutar, eu não aprendi nada. Mas eu te ensinei aquele, tira a linguiça, põe a linguiça. Como que eu não te ensinei? Eu te ensinei aquela, põe a linguiça, tira a linguiça. Quinta pra cima. Vinta pra baixo. Quinta a linguiça. Quinta a linguiça. Essa resenha, se tiver duas mil curtidas, a gente vai lançar os episódios, né, Tony? Vamos, com certeza. Ajuda nós aí. Ajuda nós.